Eu vejo a permacultura como uma coisa revolucionária, simples, absolutamente simples, agrega conhecimentos tradicionais, agrega conhecimentos de colonizadores, agrega conhecimentos indígenas, agrega conhecimento científico, da farmácia, da química, e tudo isso então está em diferentes técnicas, diferentes procedimentos que podem ser adotados sem muito conhecimentos, digamos, aperfeiçoados, incrementados, e as pessoas podem entender isso visualizando o mundo, se desenvolver as plantas, crescer os animais, e a saúde das pessoas, a saúde da água, das paisagens, por meio da adoção dessa coisa da permacultura, por isso que eu digo revolucionário, porque ele é sim o mais próximo que eu vejo de uma sociedade sustentável. Todos os outros caminhos que a gente tem, eu não consigo ver isso, e esse caminho da permacultura está me mostrando na prática, concretamente, que podemos atingir uma sociedade sustentável.